Música A neve começou a cair mais forte agora Eu vou passar agora no hotel pra deixar a mochila Deixar as coisas e a gente vai sair pra comer Muito frio, muito frio, minha mão tá dura Tem que curtir, né? Do jeito que der Samui, John Samui, né? E o que é que está acontecendo? Ah, snowing Muito frio Eu vou até ver agora quanto que tá a temperatura Já falo pra vocês Começando a neva de novo Agora tá um pouquinho mais forte Tá escorregadio também Tem que tomar cuidado pra andar Senão cai Meu sapato é liso Desrolado é liso Tem que tomar muito cuidado Sapporo Tower A gente tá chegando agora no hotel Tô congelando, quase tendo hipotermia aqui A imagem do vídeo Acho que não vai estar muito boa Mas O que dá pra fazer, gente? Eu não consigo Eu filmo com o celular E tá bem escuro Então não tem como Ai, que frio Caralho, vento Esse aqui é o Seiko Mart É uma loja de conveniência O que só tem aqui em Hokkaido É... Em Haiti a gente tem o 7-Eleven O Lawson Circle K E esse é o que só tem aqui E aqui vende esse Guaraná Que só tem aqui também Olha só Guaraná da Kirin Primeira vez que eu vou provar isso Acho que é o primeiro Guaraná japonês Que eu vejo Vou comprar agora e vou ver Não é Hokkaido, não sei Ah, é Tá aqui, ó Só em Hokkaido Vou levar e vou ver Se é bom ou não Gente Tá chegando agora no hotel Nossa, eu tô congelando Eu sabia que era frio Mas isso porque a temperatura Ainda não tava assim Muito frio, entendeu Eu achei que ia estar 14, 15 Mais ou menos negativo Tá 6 agora Mas Olha isso Ali é loja de peixe Vende tudo quanto é coisa Do mar Nossa, ainda bem que aqui já tá quentinho Chegou agora no hotel Nossa, eu tô super resfriado Olha o estado da pessoa Tô toda encapuzada Vontade de deitar Mas não dá A gente tem que sair ainda Dá aí, Diogo, Diogo? Não dá, Diogo A gente Vai deixar as coisas aqui Deixar as coisas aqui E E Sair pra comer Eu Quero comer McDonald's Deve ter alguma coisa Diferente aqui Que só tem aqui Vamos ver Como eu não gosto de comer Comida japonesa Aí o Jun vai comer Em restaurante japonês E eu vou Jantar McDonald's E Agora eu vou provar O Guaraná Kirin Guaraná Só vende aqui em Hokkaido Vamos ver, né? Deixa eu ver Vamos ver É bem doce Bem doce Tem gosto de Guaraná, não Parece Aqueles Refrigerantes baratos Que tinha no Brasil Dolly, sei lá Aquelas coisas, assim Tem um gosto leve De chiclete também Ah, eu não gostei não Vou dar pro Jun Aqui, aqui, aqui Dói? Ima koko Ah, hongura Ah, hongura Ah, hongura Ah, hongura Ah, hongura Hongura Ah, hongura Ah, hongura Ah, hongura Ah, hongura Chikai? Ah, hongura Ah, hongura Ah, hongura A gente vai no mercado de natal Que tem aqui em Sapono Tá tendo em Nagoya também Eu queria ter ido É o Christmas Market É o mercado de natal Vende um monte de doce Bolo Chocolate Tudo com o tema de natal, né? E é aqueles mercados comuns que tem na Europa Geralmente na Alemanha tem bastante E a gente tá indo pra lá agora Mas eu tô ainda com fome Eu quero passar no McDonald's Mas eu acho que vou passar depois A janela do hotel Vou mostrar lá embaixo Pertinho da Da torre De Saporo Dona Kado Dono? Ah Ah, eu não sei A gente vai descer agora pra Comer Que maravilha A gente vai sair agora pra comer Não misturou, John? Não Tá bem, Nico? Não A gente tá indo agora pro Christmas Market Mercado de natal E Uma mão com uva Outra mão Sem uva Senão não vou conseguir gravar pra vocês Tá vendo o que eu faço por vocês? Hora de enfrentar a realidade O frio A neve Mas vou ficar com a mão No bolso Só quando eu precisar mexer Na tela Aí eu tenho que tirar Meu, muito frio Muito frio Muito frio Muito frio A gente vai Mercado de natal agora Eu tava querendo ir no Dinagoya Fiquei enrolando e não fui Eu vou aproveitar e passar aqui agora Não tem muita coisa pra fazer Então Com neve Com frio Não tem muito o que fazer, né? A gente tá Indo agora lá O japonês tá aqui Parecendo um bonequinho de gelo De neve Vamos ver Nossa, tá escorregando De uma Parece um boneco de neve Meu, tá escorregando muito De um que eu acho que é ter, né? Bom, isso aqui é perto Vamos ver Uma galeria aqui Vamos ver Ai, que sítio Que frio Vou ir cá Meu, muito frio Saindo fumacinha da boca Esse magro tá tiranel Caralho, olha o tamanho dessa broca Isso é uma broca Caramba Ai, que frio Caralho Olha que bonitinho Chopra One piece Tá faciando um boneco de neve Passiando um boneco de neve Tratei Caralho Chega Trat這個 Chega Maravilha Torre E aí Maravilha 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri